Olá tudo bem vídeo novo no ar e hoje quero compartilhar com vocês um filme muito legal do gênero terror que deixou muita gente surpresa se você gostou da ideia deixe seu like que é super importante e não se esqueça de se inscrever no meu canal então vamos lá o nome do filme é Rua do Medo Rua do Medo é a adaptação da série de livros do mesmo nome de R.L. Stine a trilogia conta a história sinistra da cidade de Shadowside como podemos notar o filme parece ser profundamente inspirado pelo movimento slasher que se iniciou lá nos anos 60 e se desdobra em obras clássicas como A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13 e claro Pânico o gênero está novamente em alta e 2021 e 2022 deve trazer além das novidades Netflix os aguardados Pânico 5 e o aguardadíssimo Halloween Kills o terror continua parte 1 Rua do Medo 1994 depois da colega Heather Maya Hawke ser morta na saída do trabalho um grupo de adolescentes passa a ser perseguido por um grupo de assassinos mascarados em 1994 na pequena cidade de Shadowside quando começam a investigar as mortes eles descobrem que não são as primeiras vítimas e que a cidade tem uma longa história de assassinatos brutais que acontecem há anos agora eles precisarão descobrir uma forma de impedir os assassinos ou então não sobreviverão até o dia seguinte unindo o sobrenatural ao slasher Rua do Medo 1994 dirigido por Lady Jane aqui é uma atrapalhada carta de amor ao cinema de horror a trama adaptada aos contos de R. L. Stein flerta com inúmeras convenções do gênero buscando incessantemente recriar a atmosfera hipnotizante de clássicos da época como Pânico e o chamado na trama um grupo de jovens investiga uma série de homicídios que aparentam estar conectados porém o envolvimento neste mistério faz com que eles se tornem os próximos alvos do assassino que Ana Madeira de Flash, Olivia Scott Welk de Pânico, Benjamin Flores Júnior de Policial em Apuros são alguns dos nomes presentes no elenco outra tragédia de Shadyside fits a narrativa, certo? o que é esse tal? o cara estava usando um Skull Mask como isso não é divertido? ae 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 Rua do Medo Parte 2 1978 esta trama gira em torno das irmãs Cindy e Zig Berman Cindy, Emily Hood a mais velha é monitora no acampamento enquanto a caçula Sade Sink muito carismática é um peixe fora d'água que sofre bullying por parte dos colegas que vem da cidade vizinha mais rica Sunny Valley o relacionamento de amor e ódio entre as duas está no coração do filme e é em grande parte o responsável por fazê-lo funcionar o roteiro de 1978 trabalha muito melhor os relacionamentos entre todos os seus protagonistas que incluem Alice que incluem Alice, Ryan Sipkins, amiga rebelde de Cindy e o futuro xerife Nick Woody, Ted Sutherland é isso que faz inclusive com que sigamos investidos em suas histórias enquanto o mais novo fantoche de Fear comete atrocidades no acampamento em uma homenagem explícita ao clássico Sexta-feira 13 de 1980 assim como Jason Voorhees o maníaco da vez persegue suas vítimas impiedosamente e Janik não se acanhe em usar clichês do gênero mandando para a morte adolescentes que usam drogas o que tenham acabado de transar detalhes que vão soar como divertidos easter eggs para os fãs de terror o que ajuda também que Rua do Medo 1978 consegue incorporar sua mitologia de forma muito mais natural sem as longas explicações do seu antecessor mantendo o senso de perigo e aguçando o interesse para o capítulo final da saga Rua do Medo 1978 assume sua vocação e consegue equilibrar o seu coração com a sanguinolência ele entrega uma produção genuinamente divertida Rua do Medo Part 3 1666 A última parte da trilogia Rua do Medo chegou na Netflix e depois de muitos altos e baixos não é que entregou um final digno para uma série de filmes a parte 3 nos leva para 1666 para vermos o que realmente aconteceu na cidade e a história de como Sarah Fir foi condenada por bruxaria o terceiro filme não perde tempo e já começa onde o segundo parou onde vemos Dina Kiana Madeira que entregou a melhor atuação aqui numa viagem maluca até 1666 onde a garota se vê no corpo de Sarah Fir Elizabeth Skopel e consegue acompanhar com seus próprios olhos os acontecimentos no passado que fizeram a jovem ser enforcada o roteiro finalmente para de dar voltas na trama como fez em Rua do Medo 1978 Parte 2 e finalmente nos entrega alguma coisa palpável em termos de desenvolvimento de história e também de personagens Rua do Medo 1666 Parte 3 não perde tempo para já apresentar tudo o que precisamos para conectar os pontos e todas as pistas que a dois filmes vem pipocando em nossa tela no final Rua do Medo 1666 Parte 3 finaliza bem a franquia de filmes conclui o arco de vários personagens de uma forma que não deixa a gente com a cara de putz, vi tudo isso e não tive respostas e entrega um longa divertido em boa parte dele assustadoramente bom cheio de momentos interessantes e que devem fazer os fãs pirarem nós podemos terminar a cursa para Shadyside Sara o que foi que foi que foi que foi que foi a verdade forever se você gostou não esqueça de deixar o seu like se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos valeu até mais